Homens, mulheres, idosos e muitas crianças, todos amontoados no refeitório de uma escola. Assim como os móveis, eletrodomésticos e o pouco que eles conseguiram tirar das casas deles antes de serem destruídas. A lembrança do que aconteceu na semana passada para essa faxineira ainda é motivo de choro. O dinheirinho que a gente ganhava, entendeu? A gente tirava parte da alimentação, né? E o resto a gente investia na casa, entendeu? O que a gente podia fazer, a gente estava fazendo. A gente já tinha construído o resto da base, para construir os quartos, mas infelizmente eles vieram e interromperam tudo. A família da Jéssica é uma das 46 que ficaram desabrigadas na última terça-feira. A escola para onde eles foram levados foi uma solução rápida e provisória encontrada pela Prefeitura de Vila Velha, pega de surpresa pelo caos social gerado pela desapropriação. Meus filhos ficam perguntando, mãe, que dia que a gente vai para casa, a gente só vai ficar dormindo na escola, mãe? Como ele, mais velho, estuda aqui, aí ele fica perguntando. Ontem mesmo ele falou, mãe, porque o mais novo estuda na creche de lá, então vai ter aula para ele, né? Só que o daqui não vai ter. Aí ele perguntou, aí ele falou, mamãe, por que vai ter aula para mim? Assim como ele, mais de mil crianças estão sem aula há uma semana. Um problema é que a Prefeitura de Vila Velha tenta resolver a toque de caixa, agilizando o máximo a reforma do CRAES, para onde as famílias serão levadas o quanto antes. Aquela situação na escola, ela é totalmente provisória. As pessoas vão para o local onde o município está realizando as obras. 28 famílias continuam alojadas aqui na escola. E para a maioria delas, essa mudança daqui para o CRAES, mesmo sendo no mesmo bairro, não será nada boa. Eles têm medo da falta de segurança do local. Ela não tem segurança nenhuma, é muita divisa de guerra e de tráfico. Nós não temos culpa dos problemas deles. Nós só queremos a paz e o nosso lar. A mudança será feita mediante determinação da justiça assim que a reforma do imóvel for concluída. Nós questionamos o procurador do município de Vila Velha também sobre a segurança das famílias que serão levadas para lá. Veja só o que ele respondeu. Primeiro, que a questão de segurança é um problema nacional. Agora, as pessoas vão estar dentro de um patrimônio público, de forma temporária. E, certamente, nesse período, nós não podemos resguardar pessoas. Mas o patrimônio público vai ser resguardado e, via de consequência, as pessoas que estão ali dentro estariam também resguardadas. Agora, as questões pessoais e inerentes a cada pessoa, isso o município não tem como estar protegendo. Em um cenário tão cheio de improvisos, fica difícil até pensar o que vai ser do futuro. Eu peço a Deus, né, para dar força a gente cada dia a mais para a gente reerguer a cabeça e continuar.